Lava rápido ao ficar, há 14 anos trabalhando com automóveis, aplicação de cera manual, brilho e proteção, lavagem completa com motor, lavagem simples, polimento, higienização, limpeza de estofamentos, promoção, lavagem top. Avenida Padre Anchieta, número 6263, Oasis, Peruíbe, telefone 3456-3538, lava rápido ao ficar, onde o preço é justo e a qualidade perfeita.